Isso aí pega uma bala de bobeira, uma bala dessa aí. Você sabia que isso aí, ó, era pra pagar em dobro? Pega uma raiz dessa aí, ó. Tem umas 100 reais por dia pra ficar aí, ó. A semana toda aí, ó, é suco maracujá e essa florzinha direta dentro. Tá com você, Deus. É isso aí. É isso aí.